Quando o bebê nasce, é muito difícil observar se ele tem ou não uma deficiência de audição. As respostas comportamentais de um recém-nascido, elas não são fáceis de observar. Então, a forma correta, a melhor forma de identificar se tem ou não uma alteração auditiva no nascimento é por meio da triagem auditiva neonatal. Que deve ser seguida de um encaminhamento imediato para um centro de diagnóstico e uma vez confirmado o diagnóstico, é muito importante que o processo de reabilitação se inicie. A triagem é fundamental, mas ela perde todo o seu sentido se ela não for seguida do diagnóstico e da intervenção porque o bebê não vai ter o benefício de ter a privação sensorial diminuída. Então, o tempo entre o diagnóstico e o início da intervenção, ele deve ser muito pequeno. Olá a todos! Eu vou falar um pouco sobre a importância da audição no desenvolvimento infantil e sobre as implicações de uma perda auditiva nesse período. A função auditiva, ela está presente desde a vida intrauterina. Então, o bebê já pode detectar sons a partir do quinto mês de gestação e a audição vai ter um grande desenvolvimento no primeiro ano de vida que é o ano em que vai ocorrer a formação das vias auditivas e do córtex auditivo. Um momento de grande plasticidade para a função auditiva. É importante, então, que a criança tenha muitas experiências com sons, né? Experiências auditivas para o desenvolvimento harmônico. Quando ocorre uma deficiência de audição e a criança, então, ficaria privada dessa experiência, né? Ou com uma experiência muito pobre em relação ao som, é importante que ela receba uma intervenção o mais rápido possível para evitar a privação sensorial e garantir que ela tenha um desenvolvimento máximo do seu potencial auditivo. A audição, ela é muito importante não só para o desenvolvimento da linguagem, que é o que vai ficar, o impacto maior será sobre o desenvolvimento da linguagem, mas também é um sentido que dá conhecimento de mundo e um sentido importante para a segurança. É o sentido que informa sobre o meio ambiente daquilo que está ocorrendo fora do nosso campo visual. Mas, com certeza, o impacto maior da deficiência auditiva na infância vai ser a dificuldade que a criança vai ter em desenvolver linguagem oral e, portanto, um grande comprometimento no seu desenvolvimento global. Bom, uma vez que foi identificada a deficiência de audição, ela vai começar o atendimento, a reabilitação, iniciando pelo acolhimento da família, a orientação sobre aquilo que vai ocorrer, quais são as possibilidades de tratamento, o que deve ser feito, qual que é a importância de tentar trazer informações auditivas, acesso auditivo para que a criança tenha um desenvolvimento da função auditiva melhor possível. Então, a criança vai receber, vai ser adaptado a um aparelho de amplificação sonora individual e ela deve frequentar atendimentos fonaudiológicos para receber, para fazer terapia de audição e linguagem, junto com a família, que nesse período tem um papel fundamental.